É, Patrícia, além de destaque no mundo, o furo no teto de gastos acendeu a polêmica em torno da regra fiscal. De onde o governo poderia ter tirado os 400 reais para bancar o Auxílio Brasil? Olha, Karine, para começar, você optar em, primeiro, furar o teto de gastos, né? Ao propor dentro dessa PEC dos precatórios, você tem ali uma medida que propõe mudar o indexador, que na realidade é como você mudar a regra do jogo na metade do jogo. E além disso, é um calote nos precatórios. Em vez de fazer isso, por que o governo, por exemplo, não reduziu o volume de emendas de relator? Emendas de relator são um tipo de emenda que foram criadas recentemente, que basicamente coloca bilhões na mão de deputados aliados do governo para eles gastarem sem nenhuma transparência. Então, em vez de você fazer duas coisas que têm como efeito colateral, o dólar sobe, os juros sobem porque o mercado fica inquieto, isso tudo vira o quê? Inflação, entre outras coisas, e aumenta a nossa dívida. Poderia ter, por exemplo, reduzido esse orçamento paralelo, esses bilhões de emendas do relator. Mas não, eles não vão querer se indispor e não vão querer ameaçar a governabilidade. Todas essas emendas, elas estão irrigando aí o Congresso à governabilidade do governo Bolsonaro. Então, eles optam por comprometer a saúde fiscal do governo. Ricardo, a gente viu ali aquela conversa informal entre o presidente Jair Bolsonaro e o Tedros Atanon e o presidente ficou muito claro que o presidente segue contestando as provas com relação ao coronavírus. Onde ele quer chegar com isso? Até quando ele vai agir com esse deboche e desprezo com o vírus? Esse deboche, esse desprezo, na verdade, eles fazem parte de uma estratégia muito bem pensada. As pessoas reagem a isso dizendo, ah, ele é completamente louco, ele é destemperado. Não, isso é planejado. Isso é planejado para entrar em redes sociais. Isso faz parte, já, de material para a campanha eleitoral. Por quê? Porque como hoje o Palácio do Planalto e a Esplanada dos Ministérios estão ocupados por fanáticos fundamentalistas, o fanatismo fundamentalista se propagou, ao menos em parte, evidentemente não é a maioria do país, mas há uma parte importante do país que adere a isso. Então, todo esse movimento e tudo o que aconteceu na Itália agora, ele é pensado de maneira explícita para ser assim. E isso é objeto de um planejamento, de certa forma, até internacionalizado. Steve Bannon, que foi o mentor da campanha de Donald Trump, vitoriosa a campanha de 2016 desde Donald Trump, ele tinha como consigna, como lema, que você precisava o tempo todo criar esse tipo de tensão, de polêmica, etc. O resultado disso para o país é catastrófico, porque o ódio, a raiva, o ressentimento, o primitivismo, a ignorância, passa a se difundir na sociedade e se legitimar na sociedade. Então, isso é extremamente grave. É óbvio que o Bolsonaro sabe que o dirigente da OMS não vai concordar com essas teses, mas não importa isso, ele não está preocupado com isso, ele está preocupado com a propaganda eleitoral. Mesmo que ele fique isolado politicamente. Mesmo que ele fique isolado politicamente.